Fala aí Júnior, onde a gente tá agora? No meio do mato! Fazendo um caminhão treinativo pra sair do trânsito da regressa Da hora, hein? Da hora Aí eu me vou lá Pra passar um curvio já Nossos acompanhantes lá atrás, ó, só dormindo É o sacolejo que dá esse sonho Vamos sair lá na frente do trânsito Vai assim Tá bem Tá bem Tá bem Tá ganha分 não hein Tá bem Obrigado.